Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio, sou professor de Filosofia da Rede Estadual Básica. Me formei em bacharelado, licenciatura e no mestrado em Filosofia na Unesp de Marília. Primeiramente, eu quero começar dizendo que, para mim, é bastante estranho estar aqui gravando um vídeo inteiro, pela segunda vez, inclusive por problemas técnicos, inclusive é graças aos problemas técnicos que a qualidade da gravação está tão maravilhosa. Me parece que tira um pouco da naturalidade de uma apresentação e um trabalho científico, mas são as condições materiais da pandemia que a gente precisa enfrentar e não ver a hora de acabar. Bom, inclusive, para que não ficasse no vídeo o reflexo do computador nos meus óculos, eu tive que tirar eles e acho que ficaria uma imagem bastante estranha. Então, estarei sem os óculos durante a gravação. Talvez, em algum momento, eu aperte os olhos assim. Meu trabalho se chama Gentili, Hegel e a Guerra. E a gente vai se focar mais no Giovanni Gentili, o filósofo autodenominado o filósofo do fascismo, regime que ele presenciou, que ele defendeu, buscou justificar filosoficamente e pelo qual ele morreu ao final da Segunda Guerra Mundial. Bom, mais especificamente, falando da Primeira Guerra Mundial, o Gentili defendia a participação da Itália nessa guerra mais por uma questão moral do que qualquer outra, nem tanto econômica, política, geopolítica, social, mas sim moral. O Estado, para o Gentili, tem como um dos seus principais objetivos a unificação moral de um povo e, no caso da Itália, ele considerava que essa unificação estava ruindo e a guerra se apresentava como uma das maneiras de buscar essa reunificação do povo. Bom, mas vamos tentar entender um pouco melhor essas coisas. De acordo com o filósofo italiano, a Itália, como nós a conhecemos, o Estado italiano contemporâneo, surgiu durante o ressurgimento, o movimento de unificação dos vários reinados que existiam ali na Península Itália no século XIX. Ele considera que essa unificação foi possível graças a características de alguns de seus líderes, em especial ele cita bastante o Mazini, e ele diz que, graças a essas características, não só esses reinados foram unidos politicamente, como moralmente. E ele chama atenção especialmente para uma característica que ele denomina de idealista, que é a capacidade de se pensar o pensar e a ação como juntos e intrinsecamente ligados, coisa que até então, na realidade italiana, não acontecia, segundo ele, apesar dos grandes avanços teóricos, filosóficos e científicos que o povo italiano conseguia. Acredito eu que não acidentalmente, não ironicamente, essa característica que ele encontra na história italiana é também a base do seu próprio sistema filosófico, que ele chama de atualismo, que é bastante influenciado pela filosofia hegeliana. Vou ler aqui uma pequena citação do Giovanni Gentili, que a gente vai conversar um pouco sobre. O ponto de vista transcendental é aquele cujo qual atingimos quando, na realidade do pensar, nós vemos nosso pensamento não como um ato feito, mas como um ato fazendo-se. Então, para o filósofo, infelizmente a gente não pode aqui se aprofundar no seu próprio sistema filosófico, tendo em vista que o nosso objetivo é estudar a leitura dele sobre a guerra, mas que ele considera que o pensar é, enquanto tal, não como se já tivesse sido feito, mas num ato que o faz praticamente. Digamos aqui de novo, que ele, ao mesmo tempo em que ele lê a sua filosofia na realidade, ele interpreta a realidade italiana filosoficamente no seu próprio sistema, unindo, então, essas categorias de pensar e agir, coisa que, segundo o filósofo, nenhum antes dele conseguiu unificar de fato. Quem mais chegou próximo teria sido Hegel, mas que não realizou essa unidade. Depois do ressurgimento, segundo ele, o Estado italiano foi tomado por alguns políticos e pela política de esquerda. E aqui ele denomina como esquerda liberais e socialistas, e acaba, de alguma maneira, igualando essas duas correntes políticas. E ele vai dizer que, durante esses governos de esquerda, houve um grande avanço material, científico, teórico no país, mas que passou a cindir aquela unificação moral que o movimento de unificação do Estado tinha conseguido, especialmente por colocar o indivíduo como algo exterior ao Estado, com o qual ele se relaciona através dos seus direitos e deveres políticos sociais e civis. Mas, então, nesse contexto de cisão moral do povo italiano, se podemos dizer assim, qual seria, de fato, o papel da guerra? Para um grupo que vai enfrentar um outro de maneira armada, bélica, ele estando desunido e coeso, ele está muito mais enfraquecido do que poderia se tivesse com algum grau de unidade. Segundo o Gentili, quando os sujeitos conseguem se unificar de uma maneira universal nesses termos, em que eles conseguem deixar de lado suas particularidades, essa relação é o Estado. E, na verdade, através da guerra, justamente por ser necessária a unificação entre os sujeitos para que o confronto seja mais possível de ser vencido, ela é, então, a possibilidade de criar essa unidade novamente entre os indivíduos que, necessariamente, para o confronto, precisam deixar de lado as suas particularidades. Coisa que, segundo ele, os governos de esquerda até então vinham incentivando nessa lógica de relação do indivíduo através dos seus direitos com o Estado e não através desse abandono, digamos assim, de suas próprias particularidades para, na relação com os indivíduos, formar um Estado. Vale pensar aqui que ele não está dizendo que a guerra vai formar um novo Estado. Pelo contrário, sempre que há relação entre indivíduos, uma relação social, existe Estado. Acontece que, a depender de como esse Estado é constituído, a unificação moral do seu povo é mais frágil, o que é, na verdade, um grande problema para um desenvolvimento idealista, como ele diz, um grande problema para um desenvolvimento em que pensar e agir estão intrinsecamente ligados. Bom, essa seria, então, a principal utilidade, digamos assim, da participação do Estado italiano na Primeira Guerra Mundial, segundo o Giovanni Gentili. Ele mesmo chega a dizer que talvez não seria tão importante assim quem sairia vitorioso, mas pelo menos que se provasse a sangue a unidade do povo italiano. Mas, apesar disso, ele vai, sim, se atentar à questão da vitória ou da derrota bastante para dizer que foi, na verdade, Mussolini que conseguiu fazer com que a vitória factual, digamos assim, se tornasse uma vitória ideal na consciência do povo italiano. Porque, durante a Primeira Guerra Mundial, segundo ele, ainda existia o poder da esquerda dominando o Estado italiano, e é apenas com Mussolini que isso se modifica. Como eu disse anteriormente, o Giovanni Gentili é um filósofo baseado e influenciado pela filosofia de Hegel. Não vai dar tempo aqui de a gente aprofundar tudo em que ele se baseia na filosofia de Hegel, mas vamos pensar aqui algumas coisas pequenas, talvez, que parecem influenciar na leitura que ele faz da guerra. Num texto mais jovem, digamos assim, de Hegel, que se chama A Constituição Alemã, que é anterior à Fenômenologia do Espírito, Hegel defende também a atuação do Estado incipiente ainda da Alemanha na guerra, dizendo, de maneira muito parecida com o que o Gentili vai falar depois, que essa participação na guerra possibilitaria uma associação e uma modificação dos indivíduos daquele povo, digamos assim, que até então para ele estavam cindidos. inclusive, também muito parecido com a Itália antes do seu movimento de unificação, em diversos pequenos reinados ali, no que hoje é considerado a Alemanha. A proximidade aqui com o que o Gentili vai falar da intervenção na Primeira Guerra Mundial é muito parecida. Depois, já um pouco mais velho, digamos assim, na filosofia do direito de Hegel, ele novamente vai refletir sobre a guerra e, dessa vez, tampouco vai fazer... tampouco não, melhor dizendo, ele vai, segundo alguns teóricos, partir de um certo realismo sem ilusões para pensar a guerra não de uma maneira negativa ou tentando evitar ela, como talvez podemos pensar que Kant tenha feito antes dele, propondo aquela Liga das Nações, muito parecida com o que veio a ser a ONU depois, ou então uma certa defesa de uma paz perpétua. E aí eu vou chamar a atenção para uma característica aqui, que, segundo Hegel, a substância ética, o Estado, quando ele está assim constituído, tem como principal dever a sua própria manutenção, nem tanto a vida dos seus indivíduos, as suas propriedades, e, através dessa sua manutenção, ele tem o direito de buscar a sua própria expansão através do confronto bélico, da guerra, que foi, na verdade, uma das características preponderantes do Estado fascista após o fascismo tomar o poder na Itália, que era essa busca pela extensão territorial, política, através do confronto bélico e de uma manutenção de um sistema de guerra interno no país, digamos assim, buscando sempre um alto grau de disciplina do Estado no povo, dentre outras características. Então, para resumir, para encerrar aqui o trabalho, segundo Giovanni Gentili, a participação na Primeira Guerra Mundial, ela teria esse papel importantíssimo dentro do que ele considera necessário para a sobrevivência de um Estado, a unificação moral das pessoas de uma maneira em que abandonam as suas particularidades e formam, de fato, um Estado ético, digamos assim, nos seus termos, claro. Com esse trabalho, de maneira alguma, eu quero tentar aqui dar algum tipo de justificação racional para o fascismo, não pretendo também demonstrar que ele, de alguma maneira, pode ser positivo ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, eu espero, com isso, que nós possamos cada vez mais conhecer os nossos inimigos de uma maneira que a gente consiga destruir eles de maneira efetiva, coisa que talvez a gente não tenha feito ainda. E, para além disso, me interessa o fato de um filósofo tão ambíguo, digamos assim, como Hegel, ter influenciado ao mesmo tempo autores como Marx e Bakunin, e outros com uma postura tão autoritária e conservadora como Giovanni Gentili, que vai, de fato, fazer uma defesa e ter uma atuação destacada no fascismo. Inclusive, aquele texto panfletário, A Doutrina do Fascismo, apesar de não ser assinada por ele, teve uma grande contribuição. A primeira parte desse livro é escrita inteiramente pelo Giovanni Gentili. E essa segunda influência, digamos assim, de Hegel nessa política conservadora fascista, ela me parece um tanto quanto desconhecida ou desconsiderada pelos estudos hegelianos hoje em dia, e é algo que eu também quero chamar um pouco de atenção aí. Eu tampouco estou aqui tentando dizer que Hegel é um autor fascista, seria anacrônico eu dizer isso. Ele é anterior ao fascismo. Mas, certamente, Hegel não é um grande defensor de um sistema democrático ou que, de alguma maneira, se oponha a um governo autoritário. E aqui, então, caberia a gente questionar esse realismo sem ilusões de Hegel que chega a ponto de ter uma influência que nos parece tão direta assim numa proposta realmente bastante autoritária, como foi a fascista e como foi a leitura extremamente positiva, mesmo que desconsiderando as mortes causadas nesse processo da Primeira Guerra Mundial e da intervenção italiana na Primeira Guerra Mundial para o Giovanni Gentia. Bom, acredito que seja isso. Peço desculpa de novo pela péssima qualidade do vídeo. Foi o que foi possível dadas as condições materiais aqui do equipamento de um professor do Estado que recebe um péssimo salário. É isso e muito obrigado pela atenção de todas e todos. a gente vai fazer um péssimo salário. Então,